A consta esprevei, taia vosa estou e a nossa necia coveltei. O pilni é toi, com xia tamoi, zainata tvoi, e zaquepa moi. Vime možo bi, ako ste sprepi, ti a deca stovi, mam, ne si ghi pravil ti. Pravil ghi é toi, com xia tamoi, zainata tvoi, e zaquepa moi. Bravo! Bravo! Thank you! Thank you very, very much. Thank you very, very much. Thank you very, very much. Thank you. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí